Brasília em Destaque Olha, ela é a estrutura que sufre as necessidades dos parlamentares, principalmente os novos parlamentares que precisam de informações, de agilizar a documentação e nós conseguimos agilizar e concretizamos hoje toda a documentação necessária para tomar posse no dia 1º. Então já está tudo ok, estamos aí agora a aguardar até domingo para que a gente possa vir tomar posse e começar imediatamente o nosso trabalho aqui na Câmara Federal, sempre pensando no povo que nos elegeu os 125.521 eleitores, os maranhenses que me trouxeram para cá, meus conterrâneos do Maranhão que vão trabalhar aqui na Câmara representando-os e buscando apresentar proposições que venham a melhorar a qualidade de vida de todos. Brasília em Destaque